Bom, gente, então tá. Se vocês querem que eu cante Brasil, eu vou cantar Brasil. Ok? Vamos ver que volume aqui tá. Ei! Eu vou pular pra frente. Ei! Será que eu dei britero? Vamos ver, mas. Ei! Ei! Em primeira mão. You heard it here first. Uh, uh, yo. Huh, look. You really wanna know though, Iggy? They wonder why I be the back in it. But they didn't see you and me, did they? You and me? That's a bad bitch. Come in there. I'll be sweeter than honey or mango. I'll be seen with the boys in the band-o. I'll be flippin' the tempo. Isso não é paredão, mas o Brasil tá vendo? Eu não tenho mais tempo. Só me dá meu dinheiro, esse é meu passatempo. Tô vivendo um momento, catastrófico e tenso. Uh, you wanna work out? I'ma flex ya. I'ma twist ya, like alexia. Break the ding-a-ling to impress ya. Wanna look alike, oh, alexia. Stealing the show with the Iggy Wah. Festival season, miga, vem pra cá. This ain't no trap, but Willa can so fly. Jogando a rava, boys be like, ah, o Brasil não conhece o Brasil. 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 E dessa novela eu sou vítima. A calamidade é legítima. O que me faria feliz de verdade? Vacinação e impeachment. Bem-vindo ao Brasil. A barbecue. Eu vou!